Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Hoje eu vou mostrar para vocês o quanto eu gastei para montar uma Tiger multicalibre 7,62 e 9mm. Kit Tiger, que é a parte de armação, R$ 1.000. Válvula de alto fluxo da CO2 Brasil, R$ 350. Para quem compra o kit e deseja adquirir a coronha, mais R$ 75. Cilindro, de 500cc de 300 bar, ou seja, meio litro, mais R$ 250. Cano, comprei no Mercado Livre, é um cano de 20 polegadas, raiado, paguei R$ 350. Com o serviço de um torneio de minha confiança, gastei mais R$ 100. Dessa maneira aqui, ela já está atirando e ficou em R$ 2.125. Como eu gosto de uma arma um pouquinho mais enfeitada, gosto de uma arma bem silenciosa, Comprei um handguard de nylon da China, paguei mais R$ 200. Comprei também um supressor na CO2 Brasil Universal, para 9mm, 7,62, 5.5. Paguei mais R$ 200. Então essa arma está custando R$ 2.525. Olha como ela ficou bonita, parecendo um sniper mesmo. Como eu gostaria de ter uma arma multicalibre, aproveitei e comprei também no Mercado Livre, um cano 7,62 de 20 polegadas, raiado, igual 9mm, raiado também. Aproveitei e comprei na CO2 Brasil um supressor sobre crano completo. Paguei mais R$ 250. Então dessa maneira, eu tenho uma arma curta, supressor sobre cano, cano 7,62, com também um cano 9mm. Dessa maneira, com os dois calibre, eu gastei R$ 3.225. O handguard chinês de nylon, eu posso aproveitar o mesmo, não preciso comprar outro. E a arma ficou curta, compacta e muito bonita. Com os dois calibres, dois canos raiados, ficou em R$ 3.225. Eu estou excluindo aqui os fretes, estou excluindo também a luneta e o bipé. 9mm e 7,62 com canos raiados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.